A dica que eu dou é quando você tiver de TF e tiver cabelo de do canhão Você segura as coisas assim, os caras tão querendo me pegar, sai de mim, meus graus Eu vou chamar um monte de gente aí, quem vem vê, quem não vê, não vê Eu não vou falar esse nome, porque aqui é feminicídio, mas eu vou te chamar Hoje, vocês vão ter aulas de graças com o professor que está ali Vou mostrar minha Pax TF pra vocês Olha só aqui galera, o Zezinho 1, 2, 3 tem a Pax TF É a skin mais feia e mais da hora ao mesmo tempo É um chroma da skin toda errada dele, só que ela é rara Pronto, eu vou ensinar vocês aqui como jogar de TF Nem eu não aceito Eu tô contra, ó, Zeraf, aí por isso que eu peguei bota pra desviar das skillshots E botei aqui uma poção de vida Você pode começar ou de Ignite, se você fala Ah, beleza, vou esbagaçar ele, vou botar Ignite Ignite é bom pra matar o povo depois nas lentes quando você gankar Ou você pega e bota TP pra ficar só farmando Eles buffaram o auto-ataque do TF Olha lá, você viu que o cara já errou, né? Aí você só vai batendo aqui Porque eu quero puxar E uma coisa que vocês podem perceber ali é que você pode... Eu acho que a cara caiu Aí quando você puxa assim, geralmente, você quer o quê? Você quer guardar Você vai, guarda aqui Eu sei que a Evelyn vai querer puxar o mais rápido possível as coisas Ó, você pode ver que a gente tá como? Só no de Braudinho Foi pro lado, foi pro outro Eita pé, agora também Tá, tá de boa Me ajuda aqui, Kokesh Eu tive que flashar, se não ele era dele Eu não morro não, tá? Meu Deus, Kokesh errou Dá a cabeçada nela Vai morrer, desgraça Sai Tá, tá bom A dica que eu dou é Você viu ele jogando aqui? Não faça o que ele é dele Por que essa ward no meio da lane? Cara, tipo, eu podia ter guardado em outro lugar Mas essa ward no meio da lane Você zerou o jogo da fazendinha Ainda não Essa ward no meio da lane serve pra você saber se o cara tá aqui Ou não É bom contra a TF É bom contra uns bonecos que conseguem sair da lane Pronto, agora eu tenho Agora começou Ó A Ash tá trolando Macarena Viu só? E você pode ver o que eu fiz antes de vir pra cá Alguém viu? Se você não viu Eu puxei a wave primeiro E depois desci Sempre fique de olho O melhor ganho que você pode dar é na bot lane Eita pedra Agora é só desviar Viu? Só desviar Só desviando Você não acha bom TP pra TF Pra voltar pra lane mais rápido Cara, é bom e é ruim e é bom Depende de como você quer jogar Na verdade E eu vou fazer a build do canhão Que é uma build um pouco diferente Vocês não estão tão acostumados Olha lá Mais uma vez Eu vou puxar Aí com essa puxada Você viu que eu comprei FUNK Eu sei que a barricada também vai cair Já caiu na verdade Eu nem percebia Mas eu vou Eu tenho que colocar uma FUNK E quando você tá jogando contra a Eve É muito bom você botar Wards assim Tá vendo? Roubei 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 E ela tá puta com medo E a gente desviou E a gente desviou aqui Stop Viu só? A ult perfeita Eu vou tirar a Mercury Que eu falei pra vocês Que eu precisava tirar a Mercury E uma coisa que eu gosto muito É pegar movement speed no TF Eu gosto demais De pegar movement speed no TF Sempre rodando o máximo possível Pra ter ideia De onde as coisas estão Pode ver Puxei a lane Eu nunca tô parado Eu nunca tô parado Não Acatado Como é criação de conteúdo Eu vou mostrar pra vocês Que dá pra matar o cara FUNK Maldito Né FUNK O pé Tá rolando TP ACB LOL Os caras tão dando TP Normal O game tá mais difícil Que rank Pronto Agora eu posso ir bot E deixar a lane Os caras aqui Não é bom Ficar no mid Sabe agora A bot lane Pode ficar no mid Porque ela pode rotacionar a vontade Ou ir no top Mas eu não gosto de ficar no mid Quando eu tô de TF Eu tô assim Eu prefiro ficar nas lanes Pegando o máximo de XP O máximo de coisa Eu vou ali bot E a bot lane pode subir aqui pro top E ajudar os caras Já descoloriu o cabelo Algumas vezes não Mas eu quero descolorir Eu queria pintar meu cabelo Eu vou fazer igual o Felipe Neto Vou fazer várias metas Metas de subscriber Cabelo azul Cabelo preto Cabelo branco Aí ó A Ashley ali tá vacilando Rapaz Tu não vai levar isso aqui Nem a pau Ó a filha da PEC corre Mas não Corre mais que eu não Corre não Corre não Não, 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 não É Blin Não, é Blin Ó velho Por que o cara corre tanto Isso aqui dá muito movimento Speed Ó Ó meu time aí Olha Eita Pode ter uma Evelyn aqui Esse é o problema Tá Vou matar os dois Aí ó Ó os caras tão achando Que ali eu tava só criando Conteúdo Pô Calma aí Pô Não nasci ontem não Eita Tá Agora a gente leva aqui Ó a torre do meio Dá pra matar os caras aqui Ó E ó Isso aqui que é time Pô Leva um dragão Eu vou ter que flechar Não Não precisa Agora não precisa Não era pra ter isso Nossa senhora Ah velho Os caras trollaram Mas tá tudo bem Vou pegar o canhão Agora que começa o jogo Agora que começou o jogo Ó Cês querem ver a força do canhão? Canhão 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 Fog 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 O cara morreu que nem viu Canhão Ó Eita Eu tenho que pegar a Evelyn A Evelyn é um boneco que tá mais forte Oh Os caras tão querendo me pegar Não dá não Os caras tão querendo me pegar Não dá não Será que ele vai ganhar no Smyker? Nossa, quase que a gente perde Que legal, ia ser A força do canhão, é a força do canhão, ó Eita fecha A força da Evelyn também, a Evelyn não pegou Eu não sabia que a Evelyn tinha voltado Olha o coqueixo Todo mundo flechando pra cima Isso que é bom Vamos ter que fightar isso aí, véi Tô chegando, vamos fightar E eu vou mostrar agora a real força do canhão Você não usa o canhão E o canhão serve pra dar picote Olha lá, já tomou, já Nem vi da onde veio Aí agora a gente pega os caras aqui, ó Ó, ó Ó Easy Se eu tivesse sem canhão, eu não ia fazer isso A dica que eu dou é, quando você tiver de TF E tiver cabelo de do canhão Você segura as coisas assim Os caras tão querendo me pegar Sai de mim, desgrave Aí, ó Primeira partida de TF Depois de um milhão de anos Não! Mas eu levei Spin, pô Porque o pessoal fala 2x2 é forte E o outro fraco E como eu posso saber e abusar disso Ah, nosso 2x2 é mais forte O 2x2 dele é mais forte Então, tipo assim Imagina Renekton e Elise Você tomou o stun da Elise Você morreu praticamente Porque o Renekton tem muito dano A Elise tem muito dano Agora você imagina um 2v2 De um Maokai E de um Recarem Não vai ter aquela explosão de dano É um dano muito mais devagar Mas em long lane Tipo assim, vamos dizer assim Se a lane tiver quebrada a torre Pro ano, você morreu Você não vai conseguir sair desses dois Então você tem que tomar cuidado Quando o 2v2 dos caras é mais forte Você vai ter que analisar A gente ganha O meu top laner ganha do outro Se ele tomar o stun Ele morre de cara? Não Tal, ele tanca Por aí vai Então você tem que ficar preocupado nisso O 2v2 quando é mais forte Ou mais fraco As pessoas falam desse tipo E aí Legenda por Sônia Ruberti